Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui comigo está tudo bem, graças a Deus. Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Rosa e Leão Paixão pelas Orquídeas. Pessoal, o vídeo de hoje é para mostrar essa lindeza aqui para vocês. Quem me acompanha há mais tempo aí no canal, lembra que a minha sogra faleceu e eu trouxe algumas plantas lá da casa dela, inclusive umas frutíferas. E esse daqui pessoal é o pé de maçã que era da minha sogra, que deu maçã várias vezes lá na casa dela. E para minha surpresa pessoal, e a do meu esposo, ele fez o replante, ele adubou. Isso foi, a minha sogra faleceu em janeiro, nós trouxemos, acho que foi no carnaval, foi em fevereiro né, algumas plantas né. Umas foram para minha mãe, outras foram para um amigo do meu pai numa chácara e algumas vieram para cá, porque eu não tenho muito espaço, então eu trouxe poucas né, para poder cuidar direitinho e ter esse resultado maravilhoso que eu vou mostrar para vocês agora pessoal. Olha que coisa mais linda, olha a floração, nem chegou a primavera ainda né, estamos no mês da primavera e olha, está florido o pé de maçã, olha que coisa linda pessoal, olha que delicadeza de florzinha e ela tem um perfuminho tão gostoso, aí caiu algumas pétalas, porque essa daqui já estava aberta desde sábado. Olha aí, hoje é segunda né, e ele está aqui pessoal, olha, cada lugarzinho ele está com um botãozinho na ponta, olha, vou colocar a mão para vocês verem. Olha que coisa mais linda. É muito satisfatório né, quando a gente se cuida com o amor né, de uma planta, olha aí, e obtém esse resultado né, olha que coisa linda, olha que broto lindo, verdinho, está brotando mais aqui, olha aí, esse galho aqui também olha, algumas folhinhas elas ficam feinhas mesmo, é assim mesmo né, olha aí. Ele começou, o sol começou a virar, aí ele já começou a ficar todo brotadinho, olha que gracinha. Então eu estou muito feliz, vamos aguardar né, para ver se vai dar maçãzinha mesmo, mas só o fato dele ter dado a floração né, porque como ele veio esse ano para cá, ele está se adaptando ainda né pessoal, então vamos aguardar. Se der as maçãs aí eu volto e mostro para vocês, olha que coisa mais linda. Estou muito feliz, estou muito feliz mesmo. E para quem sabe né, minha sogra foi uma pessoa muito abençoada na minha vida, eu já falei, como se fosse uma mãe para mim, um amor de pessoa né, e eu estou muito grata. Tenho certeza que ela está vendo, onde ela estiver essa lindeza aqui, que ela gostava muito do pé de maçã né. E também queria falar para vocês pessoal, essa semana né, eu deixei de visitar alguns vídeos né, desde quarta-feira, porque eu recebi a visita da minha cunhada, que morava com a minha sogra né. E ela está morando agora com a minha outra cunhada, então ela veio aqui passar o feriado né, e nada mais justo do que a gente aproveitar a família, não vai ficar no celular né, o dia inteiro vendo o vídeo né. Aí eu gravei alguns shorts, coloquei, inclusive da maçã, das florzinhas né. Então eu peço um pouquinho de paciência para vocês né, que logo logo, eu vou colocar os vídeos em dia e vou estar assistindo tá pessoal. A fumida que eu dei foi por um motivo né, especial né, minha cunhada que esteve aqui, tá bom pessoal. Então se vocês gostam do meu conteúdo, deixe um like que é importante para o desenvolvimento do canal. Ativem o sininho para receber a notificação dos vídeos que eu postar. Muito obrigada, fiquem todos com Deus, beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.